Ei, comunicavelmente, é o Quinhas do jeito que elas gostam Quem não conhece, já ouviu falar É o Sem Altura, cara DJ Freitas É o Jeff da Putaria Hoje eu vou cair pra pinger e não quero nem saber Tu tá doida pra me dar e eu doido pra comer Vem jogando a perereca que eu te dou prazer E faz sequência com a bunda que eu te faço enlouquecer Então joga essa raba que eu boto pra fuder Vá bala, 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 vá bal DJ Freitas, que magrinho, gostosinho, hein? Hoje eu vou cair pra pija e não quero nem saber Tu tá doida pra me dar e eu doido pra comer Vem jogando a perereca que eu te dou prazer E faz sequência com uma bunda que eu te faço enlouquecer Então joga essa rapa que eu boto pra foder Acosta nela, pede, puxa aqui pra não rebolente Libra歌oo Livra Não é tão doloroso Libra Libra DJ Freitas, que magrinho, gostosinho, hein